Bom dia Leste, Nordeste e Minas Sobe o som que eu quero ouvir Sexta-feira chegando na hora boa, na hora do almoço, na hora do rango Hoje é sexta na hora do churrasco né Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora, é destaque aqui, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce O show de informação, notícia atualizada tem aqui Tem entretenimento também na pegada do VG Com assinatura da pioneira TV Leste, que honra Eu e você, somos parte deste março da informação Que hoje, hein, TV Leste completa 39 anos, Lamonier É pioneiro ou não é? 39 anos Não me abandone, TV Leste Não me abandone, audiência Vem comigo Sexta-feira, 5 de agosto de 2022 Não me abandone Hoje foi TV Leste, não me abandone E o VG já está no ar Com imagens ao vivo Da nossa super câmera no Pico da Bituruna Olha aí, ó, que imagem é essa, meu pai? Mostrando aí uma panorâmica da cidade que já teve formato de guitarra É, foi crescendo, né? Saiu, perdeu esse formato Olha só, olha a coloração do Rio Doce, Lamonier Está diferente hoje, né? Ô, Jarão, o que é que pingou no Rio Doce aí? Para ficar dessa cor Esverdeado Palmeiras Que bandeira do Palmeiras, Lamonier Palmeiras gosta de implicar com o corte leticano Mas está meio esverdeado, não está, não? Ah, eu gosto de ver Ele é daquele jeito Parece terra Temperatura de 33 graus Dia de sol com algumas nuvens Sem previsão de chuva Não tem chuva nenhuma, não Umidade relativa do ar Fica entre 22 e 94% Essa umidade, ela é relativa, viu? É relativa, não é absoluta, não Nesta edição você vai ver Estudantes de escola em Governador Valadares São vacinados contra a Covid E outras doenças, né? Tombamentos de veículos são registrados Nas rodovias da região do Nordeste Mineiro E como tem acontecido isso, né, gente? Estranho, né? Nos destaques policiais de hoje Adolescente é procurado por esfaquear E balear vizinho no Vale do Aço Adolescente Adianta ficar olhando pra mim Que seus olhos bugalhados não, Lamonier É a informação aqui, ó Em Jordânia Homem é preso Suspeito de matar Companheira Pauladas Aí Nossa, meu Deus do céu As notícias não param por aí Tem cultura no BG Hoje é dia de música, né? É dia de esporte também Sua participação no WhatsApp É muito bem-vinda 991 11 1443 Pode mandar o parabéns aí pra TV Leste 39 anos, né? Ah, vale a pena Você que está na fanpage da TV Leste No Facebook Continue conosco E distribui o link aí Nos grupos de família Você que acompanha o Instagram O novo Instagram da TV Leste Arroba TV Leste O F Tá aí, ó O bastidor está lá E o meu pessoal também Não me abandone